Salve, salve galera, aqui é o House e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os 3 mobs que perderam na votação da Minecon, galera E que infelizmente não foram adicionados no Minecraft Você já conhece? Você já viu? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Vocês lembram da última votação que teve? Que a Moon Bloom, o Ice Logger, perderam pra aquela Lula Brilhante Quem foi o louco que votou na Lula Brilhante? Derrotas à parte? Antes disso, já teve outras votações de outros mobs e de outras coisas no Minecraft, né? Mas teve uma que ficou marcada, que tinha muitos mobs maneiros e eles perderam pro Fenton, galera Quem não lembra do Fenton? Aquele bicho que aparece quando você fica sem dormir 3 noites E o Fenton, todo mundo sabe que é um puta mob besta, né cara? Vou mostrar pra vocês os 3 mobs que perderam pra eles e eu vou falar pra vocês já de cara Os 3 são mais legais Deixa eu colocar aqui uma armadura, por quê? Porque eles são hostis, cara O primeiro deles tá aqui na água, será que a gente consegue achar? Vamos tomar uma poção aqui, galera, pra gente conseguir ficar bastante tempo embaixo da água, cara Olha aqui, galera! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, já foi já de cara, meu Deus, sai aqui! Caraca, o bicho já pegou a gente, hein? Meu Deus do céu, já de cara eu desci aqui, mano Caraca, morre, bicho! Nossa, eu vou morrer! Meu Deus do céu, cara! De cara, vocês viram? Nossa, o bicho tava aqui já... Ai, meu Deus do céu, cara! Vamos lá, vamos descer lá Caraca, mano, mas eu quero ver outro, eu quero ver outro, galera Opa! Ô, galera! Ô, galera! Achou, ele achou, ele abaixou, ele me achou, cara Meu Deus do céu, sai daqui, mano Meu Deus, craque, sai daqui, mano Ele vai me afogar, mano Ele vai me afogar Meu Deus do céu, cara Caramba! Quero ver ele antes dele me ver, mano Mas eu nunca acho... Ele spawna muito perto de mim, cara Olha lá, galera Olha lá, galera Olha lá, consegui ver ele Nossa, ele é muito rápido Nossa, 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 ele é muito rápido Vocês viram? Caraca, mano Nossa, que bicho rápido do caramba, velho Me solta, me solta Nossa, que bicho rápido, velho Ele ataca no barco também, galera Nossa, é muito rápido, cara Nossa Agora eu entendi por que que tiraram Não ia ter a menor chance, cara Não ia ter como entrar na água Pra mostrar pra vocês O que que o loot dele faz, ó Feita com prismarine Faz uma rod E aí, com esse drop desse mob Os caras colocaram pra fazer isso aqui, ó Tridente, galera Olha que irado, cara Caramba Apesar que é meio carinho, né Depois de ser de um negócio de oceano Lá, do mar lá O bração do oceano É meio caro pra fazer esse tridente, né Bom Agora vamos dar um teleporte pro deserto Pra vir mostrar pra vocês Um outro mob novo Que também perdeu na votação, galera Bora lá Aê, galera Já cheguei aqui, certo? O próximo bicho que a gente vai achar Que a gente vai procurar É aqui no deserto, galera E isso no chão O que que é isso? Ih É uma armadilha É um bicho que tem aqui, cara É o cachorro de areia, velho Ele fica escondido Olha que legal Que da hora Que massa, cara Ah, se escondendo, se escondendo Cês viram? Cês viram? Que da hora, cara Olha lá, galera Uma armadilha Vamos ver o que que ele dropa Ah, é fortinho, bicho, hein Cara, esse mob é muito legal, galera Nossa, olha Tinha que ter esse daí, cara Que da hora Cês gostaram, galera? Esse é muito legal, cara Que ele é tipo uma armadilha Cê tá andando aqui no deserto Aqui, ó E aí do nada se pisa nele, cara Tá ligado? Aí ele arma e começa a te morder, cara Nossa, muito irado, galera Gostei muito desse mob aí, cara Agora Outro mob que a gente vai fazer Que a gente vai ver Que a gente vai tentar achar Fica lá no Nether, galera Bora Partiu pro Nether? Chegamos, galera Meu Deus Já chegamos aqui Já como? Vamos lá A gente vem pro Nether Pra achar esses caras Que eles vivem junto com os Blazes, galera Deixa eu colocar aqui o escudão aqui Eles ficam aqui nas fortalezas Vamos ver se a gente consegue achar um deles aqui Aí, galera Tem um bem aqui, ó Tem um bem aqui no cantinho, ó Olha lá Olha lá Olha lá Já quebrei Já matei todos os Blazes Vamos lá Vamos atacar ele Vamos atacar ele Caraca, que balão Nossa senhora O bicho é forte Meu Deus O bicho é forte demais Deixa eu esconder Vamos lá Vamos lá Vamos pro pau Vamos pro pau Nossa, não tô chegando mais nada Tá defendendo Miserável Eu vou morrer Vou morrer Morri Morri pro cara, velho Ah, mano Recuperei Recuperei tudo Ai, 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 ai Caraca, mano Olha lá, galera Olha lá, galera O bicho tá lá, galera O bicho tá lá Vamos embora Vai, 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 vai Abre Abre, margitinho Ah, matei você Seu margitinho Nossa, que bicho forte, cara Caraca, mano Ele é muito forte, galera E o mais legal de tudo É esse drop Que ele dropa aqui, ó Esse Shatter Blaze Piece Trouxe aqui Um Smith Se a gente colocar aqui Uma Craft Table, galera A gente consegue fazer o seguinte A gente coloca esse cara no meio Coloca os Polished ao redor E a gente vai fazer esse Wildfire Shield Part Certo? E com a Smith A gente consegue colocar Ele no escudo, cara Saca só que da hora Que vai ficar Olha lá Wildfire Shield Agora a gente tem um escudo Que protege a gente Contra Contra fogo, cara Olha que maneiro Da hora demais, né, mano Além disso Esse cara tem também Esse capacete, ó Que a gente vai pôr na gente, ó Que dá Fire Resistance Olha que maneiro Esse capacete, cara E esse mob também Tinha que ter no Minecraft, cara A gente tem Fire Resistance E a gente tem Um escudo, cara Entendeu? Isso aqui tinha que ter, cara Tinha que ter no Minecraft, cara Cadê? Quero ver Ah lá, ah lá Cadê ele? Ele apareceu ali? Ah, tem Fire Resistance, filho Vocês não vão mais pegar eu, não Quero enfrentar ele agora Com Fire Resistance Vamos lá Ah, eu quero ver Eu quero enfrentar ele, cara Eu quero enfrentar ele Deixa eu quebrar isso aqui Eu quero só você Só vocês dois Vamos ver, vamos ver Agora eu ganho Não sei, vamos lá Tem o Fire Resistance, esse amigão Já era pra você Morre, caramba Ah, eu e você Vem Esse sim seria o chefe Do Nether, hein, galera Podia ser um mini-boss do Nether, né, mano Tem o Wither Podia ser esse é caro aqui, ó Mano, olha o capacete dele Da hora Vai Vem, vem Eu tenho Fire Resistance Esse agora tem um escudão, filho Escudão que eu peguei de ser mesmo Olha o escudão dele, galera Ele é muito louco, ó Ele vai acabar fugindo, cara Pem, pei Ah, moleque Vixe Peitei, filho Peita eu, filho O que vocês acharam? Gostaram desses bichos? Gostaram dos bichos que perderam a votação? Ou preferem o Phantom? Eu acredito que ninguém prefira o Phantom, né, cara? A gente tem as vaquinhas, galera As Moon Bloom Na verdade era só uma Moon Bloom, né Que era, na verdade, eu acho que era Acho que era essa daqui, né Olha que coisa linda Como é bonitinha a vaquinha Vamos spawnar as abelhas aqui Colocar as Moon Bloom Vamos ver se ela pega O que vocês pegam? Dá vaquinha, pega dá vaquinha Vamos ver se tem essa opção, né Pega dá vaquinha, dá vaquinha, dá vaquinha Não, pega dá vaquinha Dá vaquinha aqui, ó Dá vaquinha Pega dá vaquinha, eu quero ver Ah, ia ser muito da hora Essa interação das abelhinhas Aqui, ó Moon Bloom aqui, ó Ela tá vindo pra vocês aqui, ó Que delícia Aqui, ó, florzinha Ah, não tem Ela tá procurando Não, não vai pegar, não Ali, fi Caguei É, não tem Acho que não implementaram isso, galera Era uma das coisas que teria, né É, elas vão atrás de flor, né Tem gente que não gostou das abelhas Eu adoro as abelhas Bom, galera E agora eu vou mostrar pra vocês O último Que é o Ice Logger, mano Bicho é brabo, hein, galera Olha, ele sortam as plataformas de gelo, ó E ela vai caindo em cima de você, ó Você mostra que ela cai na sua cabeça E ele dá uns efeitos também De envenenamento maluco aqui, ó Ih, caramba Deixa eu sair de perto Deixa eu sair de perto Ó Ah, ah Ah, maluco Olha lá, tem que sair de perto Tem que sair de baixo E ele dropa isso aqui, cara Olha que da hora Eu vou usar isso aqui Eu vou usar isso aqui contra ele, ó Olha lá Olha lá, olha lá Eu vou usar isso contra ele Ah, meu Deus do céu Nossa senhora Sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto, sai de perto Pode parar de se mexer Ai Bicho é forte, galera Nossa Vem um chefe, cara Vixe Vem um chefe Olha lá, olha lá, galera É forte O bagulho é tão forte Que vai matar até ele mesmo Olha lá, olha lá, olha lá Ui, ui, ui Sai de perto, sai de perto, sai de perto Forte, cara Bicho é forte demais, velho Esse cara aqui que eu votei, galera Eu gostava Eu gostava da Eu gostei da Da Moon Bloom Mas esse cara aqui Eu acho que daria mais coisa, sabe Bang Toma Matei o boss O que ele dropou? Dropou banana Não, mentira Não foi não Banana vem daquele Daquele pé ali, ó, galera Muito maneiro, né Eu gostava Eu até gostei desse cara Foi nele que eu votei, cara Eu preferia ele Porque eu acho que ele ia dar mais jogo Tá ligado? Apesar de ter gostado muito Nossa senhora Tchau, tchau 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 Tchau.